O Matheus UPS fez uma música nova do Joey? Quantas... Aqui, chat, por favor. Por favor. Alguém pode me confirmar? Quantas músicas do Joey tem? Favorito demais. Favorito demais. Nossa, o nome da música é Joey Joke. Oh my God. Silence. Matheus UPS tá... Shhh. Boa, receita a guitarrinha. É hora de tirar a máscara E mostrar que se tornou alguém Que não é mais aquele garoto Já não teme nada nem ninguém Verdade. Justiças e abandonos Rejeições e despedidas Mas você nunca deixou de lutar E honrou com sua espada Tantas vidas perdidas O ódio e a escuridão Já cumpriram seu papel E lembra agora Que há esperança Nesse mundo tão cruel O abraço da solidão Não pende mais Sua última batalha E enfim a paz Carai! O guerreiro então caiu Sem medo do fim Porque foi ele quem decidiu ser assim E no final ele sorriu Já não precisa mais lutar Mas os seus olhos você precisa descansar Caralho, o cara é bom hein Esse cara é bom hein E lágrimas e desespero Nos olhos que te desprezavam A vitória está em suas mãos Mas o seu sacrifício era inevitável O ódio e a escuridão Já cumpriram seu papel E lembra agora Que há esperança Nesse mundo tão cruel O abraço da solidão Não pende mais Sua última batalha E enfim a paz E enfim a paz Quer então cair Desculpa, não vou estragar Eu sei medo do fim Porque foi ele quem decidiu ser assim E no final ele sorriu Já não precisa mais lutar Deixe seus olhos Você precisa descansar Deixe seus olhos Você precisa descansar Me lembra uma vibe louvor na igreja Sim Onde Joe e Joe que é o Deus Segue Mateus VPS chat Deixa eu mandar o link pra vocês Eu tenho uma correção sobre essa Sobre essa música Uma correção sobre essa música Onde Mateus VPS canta E sem medo Ele foi Não sei Eu só lembro do sem medo Só pra dizer que o Joe e Joe que teve muito medo Sempre Sempre teve medo Por ele, pelos amigos dele Sempre teve medo De não conseguir De não ser bom o suficiente De tirar desastre nos dados Não é exatamente isso Mas vocês entendem De não conseguir De não ser capaz Mas mesmo assim ele ia Ele ia Muito obrigado Mateus Domo Arigato E aí E aí Obrigado.